Esses oito saem e comunicam para mais oito, que comuniquem para mais oito, entendeu? E vai enchendo o mundo com o conhecimento. Essa é a questão. Eu vivi lá com o meu grupo, com uma sala cheia, pelo menos 200 pessoas. Ainda há pouco. Quando nós estávamos fazendo ritual ali, nós demos um espaço para trás e para a frente. Como se eu estivesse fazendo aquilo com mais de 200 irmãos. Isso é uma projeção. Talvez a gente deixe a ter acesso ao futuro. O que vai acontecer? Eu falo para vocês que eu soube de antemão que esse negócio aqui ia acontecer. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava na cadeira de dentista. E ele estava arrancando todos os meus dentes. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha que interessante. Eu tive um sonho também com dente hoje. Até contei para a Thelma. Na hora que alguém bateu na porta, eu costumo não lembrar de sonho. E na hora que alguém bateu na porta, eu acordei, mas esqueci o resto do sonho. Mas era assim, nós chegamos aqui e fomos guardar nossas coisas. Cada um no seu lugar. E todos nós tínhamos escovas de dente vermelha. E aí eu falei assim, nossa, apenas a gente guarda tudo no mesmo lugar, que vai saber qual que é de quem. Então, todos os escovas de dente vermelhas. Interessante. Sabe o que é mais interessante? A manguinha feriária que é a dente. Uma coisa que é interessante. Existiu um oráculo, que é composto de 8 mais 8, são 16. Eles dizem que são os dentes dos deuses. Que é essa combinação de 8 mais 8, 8 duplo. E que ali está toda a ciência fixa e desmultada. Isso teria dado origem, há 5 mil anos atrás, ao Ixing. Entendeu? Mas, lógico, deve ter uma conta muito mais antiga do que isso. Nós somos 8. Na verdade, nós somos 8 duplos. Agora, sabe o que é mais interessante? Quantos dentes tem na boca? 32. 32 dentes, certo? Quantos caminhos tem a árvore da vida? 32. Quantos? 32. Interessante. Você vê como as coisas vão se ligando? E a gente vai ampliando. Cada informação que entra, se você for no conhecimento, amplia a consciência. É isso que você faria. Tá? Eu estava... Eu peguei a palavra paramistério em hebreu. Que é Mistor. E fiz uma permutação de letras. Ela se transforma em San Kadoshi. Sabe o que significa San Kadoshi? Especiaria Sagrada. O conhecimento é uma droga santa. Ele entra, realmente, se a gente expande, fica assim, ó. Parece que está latejando, que nem a sua. Você vai ficar assim uns dias. Entende? Essa é a boa notícia. Por que que? Por que que? Todos os chás que vocês estão tomando, o café que vocês estão tomando, tem canela. Isso foi proposital. Porque eu estou comunicando com vocês, sabedores de Kabbalah, e eu precisava que a consciência de vocês estivesse aberta para receber. Então eu mandaria colocar canela no chá e no café. Eu droguei vocês. Mas essa droga vai ser que nossa mente se abre e podamos receber todo o conhecimento e energia positiva. O que está acontecendo com vocês aqui, nesses três dias? É muito difícil eu não acordar cedo, eu não acordar cedo, eu acordei antes, cinco e meia. A mim não. Existe um processo, todo o processo místico, de contato místico, ele só acontece quando você é levado à extrema. Por isso que você tem nas religiões de todo mundo, os jejuns, as vigílias, as caminhadas, as novenas, as repetições de determinado tipo de lições, as bledas. Quando se leva aos limites, a subida na montanha, o cruzamento de desertos, descida da caverna, você é levado a extrema, você rompe com a tua rotina primordial, você entra num processo de estado.